Oi gente, vamos fazer diferente dessa vez. Nós vamos apresentar este programa. Curte-lhe! É, mas já está vendo? Vamos fazer essa. Vamos fazer isso. Olá pessoal, voltamos aqui de novo com essas maravilhosas, valiosas, gatas, mulheres desenhadas. Por Deus. O vídeo bombou. A gente nem sabe, a gente não consegue. A gente não bombou, a gente sabe que vai bombar, então já caiu. A gente prepara outro vídeo para você ficar ligadinha, porque nós temos certeza que você tem muitas dúvidas sobre essa vida de universitário. E falando nisso, precisamente, claro, de medicina. Hoje o vídeo vai abordar sobre rotina de uma estudante de medicina. E o mais legal é que essas duas joias aqui raras, elas moram longe. Então, assim, vai ser um panorama diferente. Conta para a gente, começando de casa. Rotina de casa. Por quê? Sem pais, sem mães, sem irmãos. São vocês. E quem está morando com vocês? Como que é? Então, eu moro num apartamento. Eu, uma menina que faz medicina, que é a Marina, ela é da minha sala. E a Bela, que é a veterana do Emiga. Ela faz BCT, que ela é de Diamantina. É o ciclo básico, digamos, da engenharia. Moramos nós três num apartamento. E assim, comida nós almoçamos numa senhora que faz almoço na frente da nossa casa. Então é bem prático, né? Aí eu e a Marina almoçamos lá, a gente serve o nosso almoço, sobe, almoça em casa. Então a gente não tem aquele trabalho de fazer o almoço. Mas as outras refeições nós fazemos em casa. Mas a gente não faz janta, né, gente? A gente faz um lanchinho, para nós somos fitness. Parabéns do campo. Esse foi embaixo. Gabi para o viés. Então, assim, a rotina de casa é mais ou menos essa. E o que eu mais encontrei dificuldade foi em relação a arrumar casa. Porque, assim, eu nunca tive tão o hábito de arrumar a minha própria casa, né? Porque sempre teve a secretária, né? E tal. Então era muito complicado, assim. Eu detestava, a gente odiava lá na banheira. Odiava. Mas eu gostava mesmo muito limpo. Então, assim, eu tenho que limpar. Vamos saber, né? Bom, sabe? Tem que conferir lá para ver. Pode conferir, gente. É muito limpinho. Então, assim, tem aquela rotina de você arrumar a casa. Lá a gente divide, assim, uma vez por semana a gente dá uma faxina. Então, por exemplo, uma semana eu fico responsável pela cozinha, a outra pela sala, a outra pela copa. Então nós dividimos nós três. E o banheiro eu divido com a Bela. Então, cada semana uma limpa. O bom é que você tem esse cuidado para não sobrecarregar para ninguém. Com certeza. Assim, a gente teve essa ideia foi no semestre passado. Porque antes, a faxineria da nossa casa, tipo, de um em um mês a gente não retocava, né? Digamos assim. Então, ficava bem bagunçada a casa. Cada uma arrumava o seu quarto, mas a área em comum ficava, assim, um pouco bagunçada. O que eu posso deixar de dica nisso é dividir as tarefas, que aí não pesa para ninguém. Ótimo. Você? Já lá em casa, é eu e minha irmã. A gente vale junto. E a gente faz, por exemplo, a minha irmã, ela almoça fora, porque ela estuda na cidade vizinha. Aí eu faço, geralmente, um almoço no final de semana, congelo e vou almoçando os outros dias. Então eu vou todo dia em casa e almoço em casa. Já a rotina de casa, limpeza, assim, a gente também, é uma vez por semana, a gente pega e dá aquela limpeza geral. E, geralmente, no final de semana. Para começar a semana com a casa limpa e tal. E a gente divide. Cada um, uma tira poeira, uma lavar banheiro, uma barra. E tudo dividido também as tarefas. Para também não sobrecarregar. Para não sobrecarregar. Só um parêntese para você que não assistiu o vídeo, semana passada assisto, porque elas comentaram sobre vida de estudante, contaram um pouquinho de como que elas chegaram na faculdade. A Ana, ela mora e faz faculdade em Pouso Alegre. E a Gabi faz faculdade e mora em Diamantino. Só para vocês se situarem aí. E pensando agora na questão do lazer. Vocês têm vida social também. Quem é estudante de medicina tem vida social? Essa é a pergunta. Tem. Com certeza, gente. Que tenham. Porque, assim, é uma coisa que a gente discute isso muito lá onde eu estudo. Principalmente como o pessoal que é do meu grupo, assim. Porque tem pessoas que passam a medicina e ficam muito bitoladas. Só querem estudar, 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 estudar. É uma coisa que eu sempre falo. A gente não sabe o dia de amanhã. Para, assim, Deus, lida e guarda, assim. Mas você não sabe se você vai morrer, sei lá, amanhã. Aí eu fico pensando, poxa, você morre amanhã. O que aconteceu, sei lá, nos dois últimos anos da sua vida? Você só estudou, você não fez nada, você não aproveitou. Não conheceu pessoas, né? Não conheceu pessoas, não visitou sua família. Não fez aquilo que você gosta. Então eu acho muito importante você usar o seu tempo, né? Da melhor forma possível para abranger tanto os estudos, quanto o seu horário de lá. Às vezes o seu horário com a sua família. Então eu acho isso muito importante. Porque o nosso não sabe do dia de amanhã, né, gente? Com certeza. Ótima dica. Você tem alguma coisa que você faz diferente do que você já fazia aqui? A minha rotina lá eu tento conciliar com os esportes que a atlética da faculdade disponibiliza. Então, tem os esportes, as modalidades. Então, o que você quer praticar, né? Você vai aos treinos, geralmente duas vezes por semana. Gabi, ó, Gabiana, atlética. Mas é, eu tento praticar algum esporte, porque academia para mim não funciona. Porque eu não tenho paciência para ficar musculação, aquela coisa. Então eu tento fazer algum esporte coletivo, porque eu acho que dá para distrair demais. Você conversa com um, com o outro. Então tira um pouco sua mente daquilo que você faz todo dia. Estudar, estudar, estudar. Então eu acho que é bom para distrair. Ótimo, que legal. E no caso, se você viu o último vídeo, sabe que essa que está à disposição, solteirinha, gatinha, maravilhosa. Gato, me liga. 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 Vai, eu não tenho balada, mas... Boa. Então, gente, vocês, se você não viu, assista. A Ana está solteirinha, mas a Gabi tem o boy dela aqui. O babadinha. Como que o babadinha? E como que vai, Gabi, para namorar à distância? Então, gente, não é fácil a começar pelo preconceito das pessoas. Quando você fala que você namora à distância, todo mundo acha que um dos dois é chifru. Então, você fala assim, nossa, ainda mais na cidade universitária, né? Porque diamantina, assim, é festa e república, sei lá, de segunda a segunda. Então, as pessoas já têm um certo preconceito. Ainda mais as pessoas que não são cristãs, não são crentes, né? Não tem... Não entendem que rola uma confiança, assim, né? Essas coisas, né? Fidelidade, tudo pra eles é oba-oba, né? Com certeza. Então, assim, é difícil o fato de você não... Porque, por exemplo, eu, quando eu morava aqui em contagem, eu via o Tudio quase todos os dias da semana. Então, quando eu fui pra lá, eu comecei a ver o Tudio, assim, às vezes duas vezes por mês, assim, é um pouco complicado, né? Bate aquela saudade, às vezes você tá carente, você tá querendo seu namorado ali do seu lado, quer alguém pra desabafar, mas graças a Deus existe o WhatsApp, existe a chamada de vídeo, então, assim, só se ficam muito saudáveis. Agora eles estão inventando aquele aplicativo que pode beijar à distância. Vamos achar. Mas, assim, é complicado. Então, hein? É complicado, mas, assim, é preciso... Eu acho que o mais importante é que você tenha confiança, porque eu penso, assim, se eu quiser trair o Tudio, eu não preciso sair de contagem, se ele quiser me trair, não precisa que eu venha morar em Diamantina. Não é uma aliança que vai... Não é isso. Então, acho assim, você tem que ter confiança, você tem que confiar no seu namorado e vice-versa. É complicado? É, mas dá certo. Não tem essas, tipo, ah, namoro à distância nunca vai dar certo, que muitas pessoas falam. Eu namoro à distância há quase... Praticamente todo o meu namoro foi à distância. Assim, houve dificuldades? Nada que impedisse a gente de namorar ou de sermos um casal feliz, digamos assim. E parte aquela pergunta, quem estuda Medicina e estuda seis anos só a Medicina? E tem a residência e por aí vai. Como que vai fazer pra um ir pro lugar, pras idades do outro? E isso também com o tempo, né? Vocês vão estreitando, vão entendendo as prioridades do outro e também a gente confia num Deus que tudo pode. E ele vai nos direcionando. Se a gente entregar a nossa vida a Deus, ele nos direciona e o melhor ele sempre faz. Então, entrega na mão de Deus, né, Gabi? Eu preciso porque, assim, a gente tem o sonho, claro, de fazer residência, que é muito bom pro profissional, pro médico. E residência é um concurso. Então, você faz a prova e é outro vestibular. Sei lá, por exemplo, vai ver a residência que você tem vontade de fazer. A melhor, né, no Brasil é no Sul. Então, você tem que buscar, porque eu acho que também o seu lado profissional também tem que ter um foco, né, uma atenção. E eu acho que tem que... Renunciar? É, os dois tem que renunciar de algumas, de certas coisas na vida, né, às vezes, do Túlio mudar comigo ou eu fazer residência pra um lugar que fica mais fácil pra ele trabalhar, né. E, Ana, você que tá solteirona, tem meu propósito? Opa! E, Ana, você que tá solteira, como que é a vida, assim? A gente não tá falando que eu tô solteira. Ana, você que tá solteira, como que é o seu dia a dia, assim? Por enquanto, solteiras por enquanto. Como que é o seu dia a dia? Você sai muito, curte com seus amigos, como um pouquinho? Sim, sempre que possível, a gente tá sempre... Não. Sim, é sempre que possível a gente tá junto. Até porque, igual, a gente tem um grupo no WhatsApp que chama Gordices, porque eles só saem, tipo assim, pra comer, pra conversar, assim, situações bem tranquilas. A gente, às vezes, marra um almoço na casa de alguém pra estar com uma boa ideia, uma janta. Legal! É, bem legal, porque aí a gente consegue reunir todo mundo, né, pra estar todo mundo junto em um ambiente fora da faculdade. pra estar conhecendo melhor um ao outro e tal. E depois vai pra Atlético e querer emagrecer. E, claro, a gente não é pra poder comer, gente. Óbvio, né? Óbvio. É muita coisa pra caber num vídeo só, né? É. É uma rotina muito intensa, muito puxada, mas muito prazerosa. É a realização de um sonho sendo concretizado, e vai ser concretizado ainda mais daqui a alguns anos. E passa muito rápido, então aproveite. aproveite cada minuto, cada segundo, e não se limite, né? É, aproveite da melhor forma também. Absorba tudo que a faculdade tenha, né? Pode oferecer. Pode oferecer. Com certeza existe. e daqui a alguns anos elas vão voltar pra dizer como que é ser uma... Recém-formada. Profissional. Ou residente. Isso. E vocês sabem o que vocês querem fazer? Tipo, hoje, onde vocês têm idade? Não, não tenho nenhuma ideia. É muita coisa. Eu sei que eu quero conciliar a área cirúrgica com a clínica, porque eu acho que eu ficar a vida inteira, por exemplo, só na clínica ou só na cirúrgica, eu acho muito maçante. Porque eu acho que eu gosto mais de uma coisa mais movimentada, então por isso que eu acho que fazendo os dois seria melhor. E eu já gosto da área clínica, que eu gosto muito do contato com o paciente de forma longitudinal, assim, você ter o contato com o paciente é periódico, né? Que chique. Princípios do SUS. Legal, que bacana isso, tá bem, né? Gente, então, ótimo. Muito obrigada. Vocês querem dividir mais alguma coisa, assim, com o pessoal? Sim, sim. E eu quero disponibilizar qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Em relação ao vestibular, universidade. Acho muito bom vocês pesquisarem as universidades que vocês têm interesse, como é lá, como é a estrutura. Se possível, visitar, né? Muito importante. Vai ter mais de perto. Às vezes a gente tem um preconceito, tipo assim, ah, tal universidade eu não acho boa. E às vezes é boa a universidade, você perde uma oportunidade. Legal. Então pesquisem, o que vocês tiverem de dúvida em relação à metodologia ativa, metodologia tradicional, as diferenças, os pós e os contras, assim, eu estou disposta, né, a responder as dúvidas de vocês. Legal. Escrevam aí nos comentários, que é isso, nos comentários. A gente comenta, pode mandar mensagem, né, nas redes sociais. Siga as meninas aí, ó, nas redes sociais, no Instagram, no Snap, no Twitter, no Facebook. A gente está aberta, né, para dúvidas, para o próximo. Então, gente, muito obrigada. Vocês estão demais, maravilhosos. Eu amo vocês, eu amo vocês. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Muito obrigada. Vamos comer a pizza que acabou de chegar. Um beijo. Hashtag gordinhas. Hashtag gordices. Nossa, bom, pelo amor de Deus. Eu sou muito bom. Cadê meu chinelo?